O segundo testemunha foi o indivíduo que praticou o roubo e nós o abordamos e estava com simulacro e já conduzimos já para o hospital qual foi medicado. Já trouxemos para o 27 Deprê para a delegada tomar as providências cabíveis. O detalhe também, o detalhe dessa ocorrência, voltando a falar do policiamento feminino, é que no momento da abordagem, até então, ela não sabia que seria uma arma, uma réplica de arma de fogo. E sim que o indivíduo que estava armado e praticou o roubo seria aquele cidadão. E mesmo assim ela foi em cima, juntamente com seu colega, para combater o crime, mesmo sabendo que ele estava armado, sem saber se era de fogo ou não. O que é isso? Vamos lá! Vamos lá!